Electra de Sófocles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Personagens Electra, filha de Agamemnon. Orestes, filho de Agamemnon. Preceptor, acompanhante de Orestes, um de seus salvadores. Pílades, companheiro de Orestes. Clitemonestra, mãe de Electra e Orestes. Crisotemis, irmã de Electra. Coro, formado por mulheres de Micenas. Corifeu, a chefe do Coro. Preceptor, contemple finalmente, filho de Agamemnon. Heróico vencedor de Troia, tudo quanto a prolongados anos desejavas ver. Aí está antigo Hargus que buscavas, terra sagrada da infeliz filha de Inaco. Ali, Orestes, vês o próprio altar de Apolo o matador de lobos. Mais além, à esquerda, o templo renomado de Hera. Prosseguindo verás-me cenas muito rica e o palácio ensanguentado tantas vezes dos pilópidas. De lá há muitos anos te levei comigo cumprindo determinações de tua irmã. Teu sangue, Electra, quando mataram teu pai. Salvei-te e desde então cuidei de ti com zelo para que um dia fosses o seu vingador. Sem mais qualquer demora, Orestes, e tu, Pílades. O melhor dos amigos em terras estranhas. Devemos resolver o que tem de ser feito. O sol já mostra a sua luz e já os pássaros despertam gorgeando ouvir a claridade. A negra noite das estrelas acabou. Antes que alguém lá do palácio possa ver nos ajamos. A hora não é para delongas. Orestes, meu guia seguro, melhor dos meus amigos. Quão louvável tem sido a tua lealdade. Ages como bravo corcel de nobre raça que mesmo o velho sempre luta. Valoroso, tu nos incitas e até vais à nossa frente. Antes explicarei, amigo, nossos planos. Escuta atentamente, vê se estás de acordo, e faz tantos reparos quanto quiseres. Quando me dirigia ao santuário pítico para saber como vingarem seus algozes o meu pai morto, recebi ordens de fedo. Que sem escolta, por ardiz e de surpresa, eu os matasse, só, com minhas próprias mãos. Foi tudo o quanto disse o Deus. Vai ao palácio, e trata de saber o que se passa lá. Volta com os esclarecimentos necessários. Estás idoso, muitos anos já passaram. Nenhum dos moradores saberá quem és. Podes apresentar-te como um forasteiro. Vindo de longe, servo do bom fanoteu, fiel amigo dos senhores de Micenas. Diz-lhes e confirma com teu juramento, que por fatalidade faleceu Orestes. Lançado fora de seu carro velocíssimo nos jogos píticos. Assim vais de falar. Enquanto vais esparjo tristes libações, na sepultura de meu pai e lhe dedico também os meus cabelos, como quer Apolo. Após as libações sacramentais traremos. A urna bronzea feita por artista hábil, oculta. Por enquanto, em meio àquelas árvores, iremos alegrá-los com a notícia falsa de que meu corpo forte não existe mais. Que foi queimado numa pira e restam cinzas. E por que vão falar assim? Morto em palavras, pelas ações mostro-me vivo e ganho glória. Palavras úteis serão de mau a gouro. De muitos homens sábios sei que foram tidos como finados em relatos em vão, mas voltam depois aos lares com maiores honrarias. Ressurgirei na ocasião propícia, vivo, e entre meus inimigos a minha presença terá o brilho das estrelas cintilantes. Mãe pátria e divindades todas desta terra. Com bons auguros recebei o meu regresso. E tu também mansão dos meus antepassados. Manda-me um Deus purificar-me com justiça. Que eu não retorne desonrado. Sejam minhas. De novo as terras e a paterna casa. Tudo foi dito. A ti te cumpre. Agora, ancião, realizar a tua parte na incumbência. Nós dois seguimos. Vamos arriscar a sorte, senhora dos fracassos e sucessos nossos. Electra, de dentro do palácio. Pai. Infeliz de mim. Preceptor, pensei a estar ouvindo, um servente lamentando-se lá dentro. Orestes, quem sabe se não é a mal fadada Electra? Queres que fique aqui, ouvindo seus gemidos? Preceptor, não, mas tratemos antes de atender solícitos as ordens que nos deu os loxias. Comecemos oferecendo as libações sacramentais. Ao morto, pois somente assim será possível colher enfim a dificílima vitória. Electra, divina claridade e ar, vestido lúcido da terra. Quantos lamentos meus ouvistes, quantos golpes desferidos em meu peito lacerado sempre que a noite negra terminava. E meu abominado leito, é testemunha das vigílias lacrimosas, sofridas no palácio repugnante, e dos soluços por meu pai desventurado que o sanguinário Ares não ceifou em terras bárbaras. Mas minha mãe e Egisto, parceiro de seu leito, sacrificaram conseguidos golpes pérfidos, iguais aos de um seguro lenhador que abate árvores. E não se escuta outro lamento além do meu. Por isso, tu, meu pai, tendo sofrido tão injusta e insidiosa morte. Mas o meu pranto nunca cessará, nem meus sentidos ais, enquanto eu contemplar os raios trêmulos dos astros cintilantes, e esta diurna claridade. Igual a pássaro que perde os filhos, não pararei de lamentar-me, de fazer ouvir meus gritos lancinantes de fronte às portas do palácio de meu pai. Domínios de Hades e de Perséfone. Hermes infernal e maldição divina. E vos angústias fúrias, filhas dos onipotentes deuses, vos que vedes os mortos sem justiça e os espoliados até do próprio leito, vinde, valei-me, vingai a morte de meu pai. Manda aí de volta o meu irmão. Já não consigo suportar sozinha o peso das mágoas que me afligem. Coro, a Electra, filha da mais pérfida mulher. Por que lamentas sempre quem há tanto tempo foi envolvido em trama horrível pela própria esposa? Por que ainda chora Zagamemnon, vítima de criminosas mãos? Morra quem mata, eu posso assim falar. Electra, vi estes minorar as minhas mágoas. Nobres amigas, bem vejo e compreendo. Mas não está em mim deixar de lamentar meu pai. Amigas cujo amor responde ao meu em tudo, abandonai-me ao desespero. É uma súplica. Coro, jamais, porém, farás voltar teu pai da quietude do Hades, fim de todos, nem com soluços, nem com desespero. E moderadamente, entregas-te a essa dor sem fim, que não te livra de nenhum dos teus tormentos. Dize. Por que te enamoraste da desgraça? Electra, é insensível. Quem esquece a morte trágica de um pai? Não. Mais caro ao meu sofrido coração é o pássaro aflito, mensageiro de Zeus que chora os filhos incessantemente. Ah! Muito sofredor a Niobe. És para mim igual aos deuses tu, que, petrificada, choras para todos sempre. Coro, não só a ti entre os mortais a dor mostrou-se, filha nisto te extremas muito mais que tuas irmãs, Crisotemes e Fienassa, vivendo a vida no palácio. E aquele que, feliz e forte em sua mocidade, querendo Zeus, a terra gloriosa dos Micenas há de receber um dia, Orestes nobilíssimo. Electra, espera-o indefinidamente, sem filhos, infeliz, errante e sem esposo, desfeita em lágrimas, esmagada por desgraças sucessivas, ele, esquece o que sofreu e ouviu. As notícias recebidas, mal chegam e são logo desmentidas. Orestes sempre quer voltar, mas ainda desejando, não vem. Coro, coragem, filha, coragem. Ainda está no céu o grande Zeus, onividente e onipotente. Confia a Zeus a tua cólera durida. Não te debatas contra teus inimigos, nem os esqueças. O tempo é um Deus conciliador. Não deixa de pensar em teu filho de Agamemnon nas planuras bucólicas de Crisa, nem o Deus soberano do Acheronte. Electra, sim, mas o melhor de minha vida já passei desventurada. Não posso mais. Sem filhos, vou morrendo. E sem amigos para proteger-me. Como qualquer estranha sem direitos. Sou serva no palácio de meu pai, vestida nesta roupa degradante. De pé, em frente à mesa, sem convivas. Coro, tristes gemidos ao chegar de volta, tristes gemidos nos coxins festivos do palácio, quando caiu sob os terríveis golpes, rápidos, fatais, do cutelo todo de bronze. Mentor foi dolo e foi verdugo amor. Terrível cena, terrivelmente preparada. Fosse obra de deuses imortais. Electra, de todos os meus dias o mais desditoso. Noite. Horríveis desgraças do festim sangrento. Meu pai previu os golpes impiedosos desferidos pelas mãos daqueles dois, que aniquilaram minha vida. Puna os empaga com pesadas penas o grande Zeus Olímpico. Jamais desfrutem de alegrias, depois de cometer crime tão grande. Coro, tenta moderar-te. Não vês que teus ressentimentos, já te causam grandes mágoas. Alimentando ódios, agravas o teu sofrimento com rancor demais. É vão esforço resistir aos poderosos. Electra, fatos terríveis me constrangem, terríveis. Minha ira não se dissimula. Não poderei jamais calar diante de tal desventura. Quem, generosas companheiras, Quem de bom senso exigirá de mim que dê ouvidos a qualquer palavra de consolo? Deixai-me. Deixai-me, companheiras prestimosas. Males iguais aos meus jamais terão remédio. Jamais me livrarei de minhas mágoas, de meus soluços incessantes. Coro, mas é por bem querer que te aconselho, qual devotada mãe, A não acrescentar desgraças à desgraça. Electra, pode haver ponderação no desespero? Dizei, é justo neglicenciar os mortos? Entre que homens se age assim? Jamais me louvem eles. Nem possa eu jamais ter qualquer bem. Ou deles desfrutar tranquilamente, Se de meus tristes ais fechar as asas, Descuidosa da memória de meu pai. Se quem é morto criminosamente, Já és desfeito em pó e nada e não há punição para quem mata, Então a dignidade e reverência, Não mais existirão entre os mortais. Corifeu, estou aqui, Electra, Por teu próprio bem, Que é o meu, Mas se não posso convencer-te seja como queres. Contigo seguiremos. Electra, Sinto vergonha, Amigas minhas, De entregar-me a essa dor demasiada. Suporta-me, A tanto me compele o mal que me causaram. Seria natural outro comportamento, Quando vou percebendo cada vez mais nítido o desmoronamento desta casa ilustre? Em vez de mãe tenho terrível inimiga, Neste palácio em que devia ser, Senhora fazem-me escrava dos verdugos de meu pai. Podeis imaginar a minha vida aqui vendo no trono de meu pai finado, E gisto, Envolto nas vestes reais de sua vítima, Propiciando as oferendas consagradas, Exatamente no lugar do crime horrível, Ainda mais, Tendo de ver o escarne o máximo, No leito rege o miserável criminoso com sua torpe cúmplice, Com minha mãe, Se é mãe quem compartilha o leito com tal homem. Ela, sem recear as fúrias vingadoras, E como se seu crime fosse nobre feito, Festeja o dia do assassínio de meu pai, Da morte degradante, Com danças e cantos e sacrifícios aos deuses libertadores. Que poderia eu fazer se não chorar? Choro na solidão do palácio paterno, Enquanto tem lugar a festa impiedosa, Mas o meu pranto não me traz alívio algum. Por isso essa mulher fingidamente nobre Lança-se contra mim gritando mil injúrias. Peste perversa. Apenas tu perdeste o pai? Nenhum mortal é infeliz. Só tu. Maldita sejas e os bons deuses não te valham. São esses os insultos dela, Salvo quando alguém lhe diz que o Orestes poderá voltar. Então o seu furor atinge o paroxismo. Tu foste a causadora disso tudo, Electra. Sei que salvaste teu irmão naquele dia Premeditando males para tua mãe. Mas não te iludas. Teu castigo chegará. Estímulos nesses excessos Não lhe falta do renomado esposo, Do covarde em tudo, Que só peleja auxiliado por mulheres. A única esperança que me resta é Orestes Para por termos minhas aflições presentes. Enquanto espero, perco o ânimo, defino. O seu regresso permanecesse vã promessa E já descreio do presente e do futuro. Pensais ainda, amigas, em moderação, Ou reverência? Em meio a tão terríveis males É natural que também eu proceda a mal. Corifeu, ousas falar assim? E se te ouvisse gisto? Ou porventura neste instante ele está longe? Electra, longe, sem dúvida. Se perto ele estivesse, Nem mesmo a porta eu chegaria. Foi ao campo. Corifeu, já que podes falar, Posso fazer perguntas? Electra, tantas quantas quiseres, Eu responderei. Corifeu, é a propósito de teu irmão ausente. Virá depressa? Tardará? Ou nada sabes? Electra, ele promete vir, Mas fica nas promessas. Corifeu, é muito natural haver hesitação, Antes de graves e grandes resoluções. Electra, mas eu não hesitei na hora de salvá-lo. Corifeu, se corajosa. Orestes é nobro demais, Para deixar de vir valer aos seus amigos. Electra, confio, Se não fosse assim não viveria. Corifeu, vendo Crisotemis se aproximar, Convém fazer silêncio. Vejo tua irmã Crisotemis, Trazendo algumas oferendas, Dessas que geralmente se levam aos mortos. Entra Crisotemis, Cujas roupas ricas e bem cuidadas, Contrastam com as de Electra. Crisotemis, Por que veste novamente, Irmã, Gritar, A lamentar-se assim as portas do palácio? Não aprendeste, Decorrido tanto tempo, Que o ódio apenas nutre inúteis esperanças. Sabes que também sofro com nossa desdita, Mostrar-lhes-ia, Se pudesse, Meu intento, Mas, Na desgraça é preferível, Ser prudente e não premeditar, Quiméricas vinganças. Ah, Se pensasses de maneira semelhante, Sei que a justiça não está comigo, Irmã, Está contigo, Mas se quero viver bem, Devo curvar-me aos detentores do poder. Electra, Estranho, Foi teu pai um homem tão ilustre, E podes esquecê-lo e cuidas simplesmente de viver bem com tua mãe desnaturada. Os teus conselhos todos aprendeste dela, És incapaz de proferir palavras próprias. Escolhe, Então, Entre a prudência hostil aos teus amigos, Que já esqueceste, E a luta perigosa, Caras almas nobres. Disseste agora mesmo, Irmã, Que se pudesses demonstrarias o teu ódio pelos dois. A mim porém, Que tudo faço por meu pai para vingá-lo, Não me das apoio algum, E tentas impedir até minha ação. Aos nós os males vem juntar-se a covardia. Diz-se também, Ou se preferis eu direi, Que lucraria pondo fim aos meus lamentos. Não vivo? Mal eu sei, Mas é suficiente. Sempre hostilizo nossos arqui-inimigos, E talvez isso dê satisfação ao morto, Se os mortos podem ter qualquer satisfação. Teu ódio, Esse vive apenas em palavras. De fato, Seguis os algozes de teu pai, Eu, Todavia, Não me curvarei a eles, Embora me prometam todos os presentes, Que agora os tentas com tamanha vaidade. Prossegue tua mesa cada vez, Mais farta e sejam os teus dias super abundantes. A mim porém me satisfaz só o bastante, Para viver em paz com minha consciência. Teus privilégios não os pretendi, Jamais nem os desejarias se fora sensata. Não queres o teu nome unir ao de teu pai, Preferes associá-lo a dessa mãe perversa Para a maior reúse de baixeza tua, Traindo o pai vilmente morto e teus amigos. Corifeu, Não, Pelos deuses. Não te entregues tanto a tua ira. Se cada um der ouvidos ao que diz a outra, Colheram proveito certo as duas. Crisótemis, De tanto ouvir, Estou acostumada, Amigas, A esses impropérios muito repetidos. Nem voltaria a discutir, Se não soubesse que novos e maiores males a ameaçam, Capazes de por fim a todas as lamúrias. Electra, Prossegue. Quais serão os males? Se falares, De algum maior que os meus, Não mais replicarei. Crisótemis, Se queres realmente conhecê-los, Falo. Mandar-te-ão, Se não mudares de atitude, Para confins onde jamais verá o sol, Lançada a vivem em escuríssima caverna, Longe daqui, Irás cantar teus males nela. Reflete agora e não me coupes, Se mais tarde vieres a sofrer, É tempo de pensar. Electra, Então foi resolvido o que seria assim? Crisótemis, Não tenhas dúvidas, Logo que volte, Égisto. Electra, Se só depende disso, Volte sem demora. Crisótemis, Pareces transtornada. Que desejo a esse? Electra, Que volte sem demora. Não me fazem medo. Crisótemis, Para sofreres mais ainda. Já não pensas? Electra, Para ficar distante dessa gente toda. Crisótemis, Não cuidas neste instante nem de tua vida. Electra, É grande maravilha minha vida agora? Crisótemis, Mas poderia ser, Se fosses razoável. Electra, Não me aconselhes a trair os meus amigos. Crisótemis, Ensina a recuar diante dos mais fortes. Electra, Adulas, Tuas palavras não me afetam. Crisótemis, Sei, Mas prefiro não cair por teimosia. Electra, Pois cairei, Mais altando nosso pai. Crisótemis, Procedo assim, Mas ele me perdoará. Electra, Essas tiradas são do gosto dos covardes. Crisótemis, Não me crerás, Então, Nem ouvirás conselhos. Electra, Jamais serei tão insensata. Não e nunca. Crisótemis, Então retomarei o meu caminho, Irmã. Electra, Aonde vais? As oferendas, A quem levas? Crisótemis, São para nosso pai, Mandou as nossa mãe. Electra, Que dizes? A pessoa que ela mais odiou? Crisótemis, A sua vítima, Se é isso que ensino-as. Electra, Quem a persuadiu? Desejo estranho esse. Crisótemis, A causa dessa vinda foi um sonho insólito. Electra, Deuses de meus avós. Enfim estás comigo. Crisótemis, Anima-te o terror de nossa mãe agora. Electra, Responderes se me contares a visão. Crisótemis, Do sonho quase nada sei para contar. Electra, Revela-me esse quase nada. Muitas vozes poucas palavras perdem-nos ou nos salvam. Crisótemis, Disseram que ela viu meu pai ressuscitado. Ele, Empunhando o antigo cetro régio, Plantou-o em terra. O cetro transformou-se em árvore imensa, Que cobriu o chão micênico inteiro. Eis a visão. Ao despertar, Quisclitemunestra, Comunicá-lo em suas orações ao sol. O medo fela então pensar nas oferendas. Peço-te pelos deuses. Ouve. Não te perca. A insensatez, Irmã, Se agora me repeles, Depois me buscarás, No dia da desgraça. Electra, Não deixes nada do que tens tocar o túmulo. Nem os preceitos humanos, Nem os divinos permitem a consagração das oferendas. Mandada pela mais perversa das esposas, Será mais natural deixar que o vento as leve, Ou escondi-las todas no âmago da terra, Onde não possam nunca perturbar meu pai. E quando tua mãe morrer, Vai encontrá-las intactas e guardadas para ela mesma. Se lhe restasse um mínimo de sentimento, Nunca haveria clitemunestra de pensar, Em fazer espargir libações execráveis. Hostil mensagem de sabida inimizade, Sobre o jazigo de meu pai, De sua vítima. Supões que morto acolherá com alegria presentes dessas mãos manchadas pelo crime, Das mãos que mutilaram e o assassinaram como se fosse um inimigo e não marido, Perversas mãos profanadoras que limparam, O sangue ainda quente nos cabelos dele. Pensas que as oferendas delas apagam crimes? Não é possível. Deixas pois de lado irmã, Põe sobre a sepultura alguns de teus cabelos a meu mandato, É quando posso dar, coitada. Dedica-lhe este meus cabelos maltratados, E este modesto cinto gasto pelo uso. Prosterna-te de fronte do sepulcro e roga nosso pai que saia do seio da terra E nos ajude contra nossos inimigos e mande no seu filho. Para derrotá-los. Se as nossas súplicas chegarem até ele iremos no porvir autômulo paterno Com mãos muitíssimo mais cheias que as de agora. Vejo no sonho sinistro de Clitemunas para a participação de nosso pai, Se deres acolhida ao meu pedido justo serás tão útil a ti mesma quanto a mim É o mais merecedor de apreço entre os mortais, Ao nosso pai, que hoje repousa lá no Hades. Coro A piedade nas palavras dela, atende, amiga, é justo. Crisotemis Pois obedecerei, não é sensato opor-me, se é de justiça, manda-me a razão ceder. Enquanto faço isso silenciai, amigas. Se minha mãe mesmo de longe suspeitasse, a desobediência custaria caro. Crisotemis Desafasta-se Coro Se não sou profetisa inepta, e não me engana a mente, há de a justiça pressentida vir trazendo em suas mãos vitória merecida. Ele virá vingar-nos, filha, e não demorará. Volta-me o ânimo com a descrição do sonho significativo. Teu pai, senhor dos gregos, não foi esquecido, nem o cutelo antigo de dois gumes e de bronze que o golpeou e exterminou insidiosamente. Há de a vingança vir com muitos e pesados pés e muitas mãos, dissimulada em lugo bricilada. Deixaram-se envolver pela vuragem, de adúlteras, de impias e homicidas núpcias, aqueles que não deveriam. Agora com certeza vem, pelos sinais, o castigo para os cúmplices e criminosos. Se nada resultar dessa visão noturna, então nos sonhos tenebrosos não há vaticínios, nem há mensagens para nós, mortais. A. Cavalgada mui remota do rei Pelops, tão fértil em desgraças. Como foste funesta nossa raça. Desde que Mirtulo sumiu nas ondas lançado brutalmente de seu carro, jamais esteve ausente desta casa. A violência pródiga em calamidades. Aparece Clitemunestra, seguida de um servente, também com oferendas fúnebres. Clitemunestra, vejo-te espairecer de novo, como queres, aproveitando a ausência do zeloso Egisto, pois ele não te deixa, quando está presente, transpor as portas para injuriar amigos. A mim, tu não me dás a mínima importância, embora fales muito e sempre a toda gente de minha rispidez, do tratamento injusto e insultos meus a ti e a teus poucos sequazes. Não te desconsidero nem sou insolente e se te falo com severidade às vezes, é que tu mesma me provocas e maltratas. Teu pai, pretextas sempre, foi morto por mim. Sim, fui eu mesma, não irei negar agora. Mas não fui eu sozinha. Estava com a justiça, que a cataria se não fosse imprudente. Pois esse pai, por quem ainda e sempre choras, foi entre os gregos todos o único que ousou sacrificar aos deuses a filha inocente, sem meditar no muito que sofreu tê-la. Por que, a quem teu pai tirânico e moloa? Dirás que pelos gregos. Poderia ele assassiná-la? Mas se foi por Menelau, por seu irmão, mereceria ou não castigo? Dois filhos tinha Menelau, que com razão de preferência a minha filha, deveriam ter sido as vítimas do sacrifício bárbaro, se foi Helena a causadora da contenda. Teria o Hades tanta fome de meus filhos, levando Efigênia e em vez dos outros dois, filhos de Helena a sedutora e Menelau. Teria esse pai cruel, sem coração, perdido toda a ternura pelos filhos de meu ventre? Sabes de alguém tão insensível e perverso? Sei que discordas, mas meu pensamento é esse se tivesse voz a minha filha morta diria eu mesmo. Devo então sentir remorsos? Aí estão meus sentimentos. Se o reprovas, vê se teu próprio julgamento é mais sensato antes de censurar quem discorda de ti. Electra, não digas desta vez que fui provocadora e apenas replicaste. Se me dás licença, externarei minhas ideias a propósito. Da morte de meu pai, do fim de minha irmã. Clitemunestra, permitirei. Se me falasse sempre assim, não me seria tão penoso ouvir-te, Electra. Electra, pois falarei. Confessas ter morto meu pai, haveria palavras mais ímpias que essas, fosse o teu procedimento justo ou não. E digo que não o mataste justamente, foste induzida pelo companheiro pérfido, com quem prossegues convivendo ainda hoje. Pergunta a caçadora Artemis o insulto que ela puniu cerceando os ventos lá em Aulis. Ou eu direi, pois dela não terias resposta. Meu pai, segundo contam, passava um dia num bosque consagrado a Deusa Imaculada quando, assustada por seus passos, e rompeu uma olhada corça, rara, com alongados chifres. Ferindo-a, pronunciou meu pai naquele dia. Não sei que malditas palavras de vanglória. Irada, Artemis deteve a armada grega e estipulou como resgate necessário, da corça morta por meu pai no bosque sacro que ele sacrificasse ali a própria filha. Foi condição imposta pela Deusa Casta para tornar a expedição realizável, tanto na ida como no retorno à Grécia. Depois de muito relutar, desesperado, meu pai sacrificou-a, não por Menelau. Mas vou pensar um momento como tu, se para bem de seu irmão ele a emolou, disso nasceu o teu direito de matá-lo. Não viste que, criando semelhante lei, abrias caminho para o teu castigo? Se cada morte fosse reprimida sempre com outra morte, morrerias por vingança. Não me convencem tão hipócritas desculpas, pois crime mais infame segues praticando. Convives como esposa com um celerado que te ajudou a trucidar meu nobre pai. Tens filhos dele, e quanto aos teus primeiros filhos, honrada prole de união abençoada, tu os expulsas da mansão que lhes pertence. Reputas dignas de elogios tais ações. Vingas também a filha agindo dessa forma. Se pensas assim, perdeste todo o decoro. Podes amar um inimigo por vingança? Nenhum conselho posso dar-te. Não permites. Irás dizer que falo mal de minha mãe, mas eu te considero menos mãe que algoz. Tão grandes são os males que me fazes hoje para maior prazer de gisto, teu comparsa. Orestes, que de tuas mãos salvei a custo, vive distante a inglória vida de exilado. Acusas-me frequentemente de o ter salvo para punir mais tarde teu terrível crime. Assim faria, se pudesse, tem certeza. Aponta-me aos micênios como desleal, como atrevida, até despudorada, ou mais, pois se sou bem dotada dessas qualidades, herdeias de ti. Não desmereço teu sangue. Corifeu, ela respira a ódio e sequer lhe importa saber se está ou não do lado da justiça. Clitemunestra, que punição merece essa criatura? Insulta, dessa maneira insólita sua mãe idosa. Não a julgais capaz de, sem hesitação, chegar a extremos de torpes ainda piores. Electra, tenho vergonha disso, embora não me creias. Não sendo mais criança jove desse modo, mas constrangida por teus péssimos exemplos. O mau procedimento faz proceder mal. Clitemunestra, desrespeitosa criatura. Quanto assunto, te dão minhas palavras e minhas ações. Electra, as más ações são tuas e as palavras más. Apenas a censura é minha. Não estranhe-as. Clitemunestra, por Ártemis. Há de sair-te muito caro o atrevimento. E gisto te castigará. Electra, viste. Permites-me falar e logo cedes ao ódio habitual e me fazes calar. Clitemunestra, depois de tanto abuso a minha permissão pretendes impedir a custa de impropérios que eu leve ao morto minhas oferendas. Electra, vai, sou eu quem pede. Vai perfazer os ritos. Esquece meus protestos. Não direi mais nada. Clitemunestra, dirige-se, com a criada ao altar de Apolo. Clitemunestra, ergue, criada, a dádiva de muitos frutos. É hora de pedir ao Deus que me liberte dos meus temores, tenha um fundamento ou não. Apolo protetor. Mas se o inverso for verdade e pronunciar desastres eminentes, faze-os recair, inteiramente sobre nossos inimigos. E se algum deles pensa mesmo em usurpar o meu poder presente, não lhes dê apoio. Peço-te a graça, Deus, de sempre ser senhora do cetro dos átridas e de seus domínios, vivendo bem com meus amigos atuais e com meus filhos que não sintam pela mãe nem desamor nem rancorosa prevenção. Exalça, Apolo, minhas preces ansiosas, e acolhe minhas justas pretensões, Senhor. Quanto ao que tenho de calar, és Deus, Apolo, e facilmente poderás adivinhar. Tudo se torna evidente aos filhos de Zeus. Entra o preceptor, dirigindo-se às mulheres do coro. Preceptor, salve, senhoras. Estou certo imaginando, que este palácio é do famoso rei Egisto. Corifeu, exatamente, forasteiro. É este mesmo. Preceptor, e porventura sou sagaz conjeturando, que esta senhora tão altiva é clitemunestra. Há muita majestade em seu porte nobre. Corifeu, pensaste bem, é ela mesma forasteiro. Preceptor, salve, rainha. Trago-te notícias boas, e para Egisto, manda-me pessoa amiga. Clitemunestra, acolho-te cordialmente, forasteiro, mas gostaria de saber antes de tudo o nome de quem te mandou até aqui. Preceptor, seu nome é Fanoteu, rei da distante fócida. Encarregou-me de cumprir grave missão. Clitemunestra, qual, estrangeiro? Dize, vinda de um amigo será sem dúvida agradável a mensagem. Preceptor, serei conciso, teu filho Orestes morreu. Electra, que dor enorme. Desta vez estou perdida. Clitemunestra, que dizes, forasteiro? Não lhe fez ouvidos. Preceptor, repito, se perguntas, Orestes morreu. Electra, estou perdida, perdida. Não sou mais nada. Clitemunestra, cuida de ti, somente. Não nos importunes. Dize, forasteiro, como se deu a morte? Preceptor, fui enviado para isso. Direi tudo. Orestes foi aos renomados jogos píticos, glória da Elad. Com voz solene, o arauto apregou tonitruantemente. O percurso pedestre, primeira das provas. Teu filho representou-se rápido e brilhante, maravilhando todos os espectadores. Correu e conquistou os louros da vitória. Para dizer-te tudo em mínimas palavras jamais viu o homem cujos feitos e triunfos pudessem comparar-se aos dele nas disputas. Em todas as competições apregoadas, pelos arautos, duplo percurso, corridas e no pentáculo, coube-lhe a vitória final. Já o consideravam todos felicíssimos. O Vacionan Durestes, filho de Agamemnon, outrora comandante dos soldados gregos. As duras provas transcorriam normalmente. Mas quando os deuses nos enviam infortúnios nem mesmo os fortes são capazes de evitá-los. No dia sucessivo, logo após D'Aurora, teu filho retornou com muito mais aurigas para a competição dos carros velocíssimos. Um era Akeu, outro Espartano. Dois da Líbia apresentavam-se com carros adornados. Orestes era o quinto, com cor Céiste e Sálios. Viera o sexto com seus alazões de Etólia. Seguia-se na linha de partida a Magnus. Ereniano próximo competidor. Com seus cavalos totalmente brancos. Vinha de apenas celebérrimo o penúltimo e o derradeiro concorrente era Tebano. Imóveis nos lugares predeterminados. Os carros aguardavam prestes o sinal. Ao toque nítido do estrídulo clarim partiram todos incitando seus corcéis. Na pista cheia volumava-se o estrépto dos carros ruidosos em competição. Nuvens de denso popa eravam pelos ares. Brandiam aguilhões os hábeis condutores. Tentando cada um ultrapassar os outros. Em suas costas, cavalos resfolegavam. E relinchavam os seus flancos. Orestes conduzia o leve carro Célere na faixa interna de Tony para o antepista. Quase tocando nas balizas de contorno a cada volta pelo extremo percurso. Soltava as rédeas do corcéu do lado externo enquanto procurava refrear o outro. Desenrolava-se a corrida normalmente. Mas de repente os dois corcéis desenfreados do origaniano dispararam encontidos. Na sexta volta, já bem próximos da sétima, e o carro, ziguezagueando, foi chocar-se contra os cavalos de um dos concorrentes líbios. Em consequência sucederam-se os desastres. Chocavam-se carros contra carros quebrando-se. Despedaçando-se com pavoroso estrépito. Era pequeno o hipódromo para conter os montes de destroços do naufrágio hípico. O preparado condutor ateniense, pôde esquivar-se a custo, deixando passar aquela sucessão de carros e cavalos. Vinha por último teu filho, refreando seus rápidos corcéis, poupando-os para o fim. Mas ao ver que de tantos apenas restavam dos competidores, incitou aos gritos, na ânsia da vitória, os animais indóceis. Os carros disparados iam empatados. Ora sobressai um dos competidores. Ora o rival, na confusão vertiginosa. Quando na volta extrema o infeliz Orestes chegou mais perto da baliza de contorno, que transpusera tantas vezes sem tocar, soltou as rédeas tensas do corcel da esquerda, mas passou próximo demais. Uma das rodas bateu na aresta da baliza e despregou-se. Orestes foi lançado fora de seu carro, emaranhado nas rédeas de couro forte. Os dois cavalos arrastando o corpo atado, desabalaram soltos pela pista afora. A multidão gritou ao vê-lo acidentado e lamentou o desenlace tão funesto para teu filho, que vencerá tantas provas. E estava ali caído e ia pelo chão aos trambolhões. Paralisado, um condutor, contendo com dificuldade os seus dois potros, pode soltar o corpo, tão ensanguentado e mutilado que nem os amigos íntimos foram capazes de reconhecer o morto. Após o trágico acidente incineraram, o corpo de teu filho numa simples pira. Trazemos-te, senhora, numa urna bronzea, as cinzas, restos mortais daquele poderoso corpo. Aqui terão as merecidas honras fúnebres. Findou a descrição fiel, triste de ouvir, se pode haver tristezas apenas em palavras, mas o desastre foi muito triste. Corifeu, agora extingue-se definitivamente, a raça reja dos senhores desta terra. Clitemunestra, a... Zeus. Que vou dizer dessas notícias boas? Ou tristes mas convenientes? Dura sorte. Salvam-me a vida minhas próprias desventuras. Preceptor, é causa de consternação minha mensagem? Clitemunestra, há um poder estranho na maternidade. As mães jamais conseguem odiar os filhos, nem quando maltratadas pelos mais perversos. Preceptor, então fiz a longa jornada inutilmente? Clitemunestra, inutilmente, não. Se por que inutilmente? Se trazes a confirmação da morte dele? Sim, ele nasceu de minha própria alma e se afastou de mim, da sua mãe que o concebeu e se refugiou em terras estrangeiras. Depois de desterrar-me, nunca mais o vi. Apenas ocupava-se de incriminar-me, e de acenar-me conseguidas ameaças, tantas e tais que nem de noite nem de dia pousava em minhas pálpebras o suave sono. Aniquilavam-me temores incessantes. Mas a partir de agora sinto-me liberta do medo dele e da sua perniciosa irmã que suga o sangue mesmo da minha existência. Enfim irei viver em paz, apesar dela. Electra, que desde o início da narração do preceptor ficará caída no chão imóvel, pai. Infeliz de mim. O teu destino, irmão, foi tão impiedoso e ainda serves de alvo a torpes recriminações de tua mãe. O que já ia bem passou a ir melhor? Clitemunestra, tu não, mas teu irmão vai bem lá onde está. Electra, não ouves a blasfêmia, nêmesis do morto? Clitemunestra, tudo ela ouve tudo, ela vê a ranja seu alvitre. Electra, insulta. Nessa luta coube-te a vitória. Clitemunestra, e dela não me privarás, nem tu nem ele. Electra, nem eu nem ele podemos silenciar-te? Clitemunestra, dirigindo-se ao preceptor e apontando Electra, se conseguires refrear a sua língua terias boa recompensa, forasteiro. Preceptor, cumpri minha missão, regressarei senhora. Clitemunestra, ainda não, se te deixasse ir agora a recepção seria indigna de mim mesma e de teu amo Fanoteu, que te mandou. Convido-te cordialmente a entrar, deixem-la. Clitemunestra e o preceptor dirigem-se ao palácio. Electra, parece-vos aflita essa perversa mãe, e compungida por saber o filho morto? Pois ela estava rindo. Pai! Infeliz de mim! Orestes muito amado! Matas-me, morrendo! Levaste, quando foste, as minhas esperanças, que viverias para retornar um dia meu vingador e de meu pai. Mas há de mim! Há quem pedir auxílio! Só, sem ti, sem pai. Terei de conformar-me com a fatalidade, viver submissa aos assassinos de meu pai. Belo por vir, mas juro que prefiro a morte a ter de conviver ainda com essa gente. Deixar-me ficar assim, fora das portas, e só consumirei a vida sem amigos. Matem-me os assassinos se lhes sou hostil. Se a vida é insuportável é melhor morrer. Coro! Onde se escondem os raios de Zeus? Onde o fulgor do sol? Os deuses se comoverão. Electra! Há de mim! Corifeu! Por que choras, filha? Não te lamentes tanto! Electra! Só tenho prantos, e no entanto me provocas. Corifeu! Por que? Electra! Falas nos deuses, sugerindo-me esperanças, pelos que já pertencem ao reino das sombras. Coro! O rei Anfiaral, sabemos todas, foi vítima da sanha feminina, mas hoje no âmago da terra. Electra! Como sou infeliz! Coro! Reina ressuscitado! Electra! Há de mim! Coro! Sim! Há de ti! Aquela pérfida mulher! Electra! Há de mim! Foi morta! Coro! Foi morta! Electra! Apareceu o Vingador de Anfífia, mas para mim não haverá nenhum. Roubou-me a morte o que viria. Coro! Revives incessantemente! Electra! Sei disso, e muito bem! É um fluir constante de tristezas terríveis, tenebrosas. Coro! Vemos correr em tuas lágrimas. Electra! Deixai-me então com elas, pois não posso mais. Coro! Que dizes? Electra! Não posso mais ter ilusões de que virá o meu irmão, semente de meu pai. Coro! Um dia vem o fim comum a todos os mortais. Electra! Mas morrer assim, arrastado por corcéis desenfreados, emaranhado nas rédeas retesadas. Coro! Descomunal desgraça. Electra! Morrer em terra estranha, sem minhas mãos. Coro! Desventurado orestes. Electra! Sem meus cuidados, sem meu pranto. Entra Crisotemis correndo. Crisotemis! Grande alegria fez-me vir correndo, irmã, e minha pressa tira-me à moderação. Sou portadora de agradáveis novidades, que hão de por fim estuas muitas amarguras. Electra! Trouxeste algum alívio para as minhas mágoas. Crisotemis! Orestes já voltou, eis a verdade certa. Electra! Perdeste o senso. Zombas de nossa desgraça. Crisotemis! Não! Pelo túmulo de nosso pai, não zombo. Estou mais que segura a presença dele. Electra! Pobre de mim! Quem transmitiu a novidade, em que acreditas pressurosa, minha irmã? Crisotemis! Não creio por ouvir dizer, mas por ter visto. As provas são cabais, não posso duvidar. Electra! Serão de fato convincentes essas provas? Deves ter visto coisas sobremodos sérias. Estás excitadíssima, como que insana. Crisotemis! Só saberás se sou sensata ou sou insana quando me permitires relatar os fatos. Electra! Se gostas de contar histórias, fala, irmã. Crisotemis! Então escuta bem. Quando me aproximei, do túmulo de nosso pai, vi o ferendas, vi leite em quantidade recém derramado, caindo sem parar da lápide no chão, e vi também ramos de flores ainda frescas. Fiquei atônita, mas consegui conter-me, e olhei atenta para um lado e para o outro, tentando descobrir quem estivera lá. Vendo tudo tranquilo nas proximidades, criei coragem e avancei para mais perto e percebi na lápide, distintamente, cabelos louros em anéis, ainda viçosos. Ao contemplá-los, uma imagem familiar, configurou-se, nítida, na minha mente. Previu minha alma naqueles simples vestígios. A tão querida presença de meu irmão. Com devoção e com ternura recolhi-os. A voz faltou milagrimas irreprimíveis de intenso júbilo ocorreram de meus olhos. Senti então, e ainda sinto neste instante, que eram de Orestes os cabelos encontrados. Não sendo meus nem teus, demais ninguém seriam. Eu não os dei, nem tu, e como poderias, se não permitem que te afastes sem escolta nem mesmo para reverenciar os deuses? O coração de nossa mãe não é afeito a esses atos, nem ela os praticaria longe de nossos olhos, sem ostentação. Só podem ser de Orestes estas oferendas. Sê corajosa, irmã. Os fados que nos seguem de maus podem tornar-se bons e esse momento será talvez prenúncio de melhores dias. Electra, quanta pena tenho de ti desde o princípio. Crisotemis, por quê? Não te causa alegria o meu relato? Electra, não sabes por onde, nem por que sonhos vagas. Crisotemis, mas devo duvidar do que meus olhos viram. Electra, Orestes está morto, coitada. Com ele, morreram nossas esperanças infundadas. Em teus projetos já não podes incluí-lo. Crisotemis, quanta desgraça. Tem certeza dessa morte? Electra, testemunhou a quem nos trouxe a má notícia. Crisotemis, não posso crer. Mas onde está o mensageiro? Electra, lá dentro, junto à nossa mãe satisfeitíssima. Crisotemis, pobre de mim. Mas quem teria então trazido as oferendas abundantes de que falo? Electra, alguém mandado por Orestes moribundo. Crisotemis, há de mim. Vinha tão feliz e tão depressa, com as novidades que julgava tão alegres, e finalmente um novo golpe nos atinge. Electra, a tua história terminou, mas se me ouvires talvez também acabem nossas amarguras. Crisotemis, será possível dar aos mortos nova vida? Electra, não quero dizer isso. Julgas-me demente? Crisotemis, tens intenções em que te valho o meu auxílio? Electra, se corajosa, irmã, e apoia-me em meus planos. Crisotemis, conta comigo se for útil a minha ajuda. Electra, deves saber que nada é feito sem esforço. Crisotemis, irei até onde chegarem minhas forças. Electra, vais conhecer, então, as minhas intenções. Amigos, hoje sabes que não temos mais, a morte exterminou-os todos, somos sós. Enquanto Orestes era vivo e prosperava, tínhamos esperança de vê-lo voltar, para vingar a morte do finado pai. Agora, todavia, após a morte dele, só tu me restas e terás de auxiliar-me a exterminar Egisto, ao gós de nosso pai. Entre nós duas já não haverá segredos. Por quanto tempo ainda ficarás inerte? Ainda nutres quaisquer outras esperanças? Hás de chorar quando te vires despojada, dos bens deixados por teu pai, e chorarás quando sentires que jamais terás esposo. Esperarás inutilmente pelas núpcias, pois Egisto jamais permitirá que nasçam filhos teus ou meus, para temê-los depois. Se resolveres aceitar os meus conselhos, demonstrarás amor a Orestes e a teu pai e recuperarás a liberdade antiga. Com dignos pretendentes não te faltarão, pois todos dão valor às naturezas nobres. Pensa na fama imorredoura que há de vir para ti mesmo e para mim, se me seguires. Parece até que estou ouvindo desde já as expressões de compatriotas e estrangeiros elogiando-nos os unânimes ao ver-nos, olhai, amigos, as irmãs que sós e frágeis salvaram a paterna casa ameaçada. Seus inimigos, firmes no poder, mandavam, mas elas, insensíveis a todos os riscos, mataram-nos, vingando a morte de seu pai. São ambas dignas de respeito e de homenagens e onde as notar o povo há de prestar-lhe sempre o preito de honra compatível com a bravura. Frequentes vezes ouviremos tais palavras, e glória não nos faltará, vivas ou mortas. Vamos, amiga. Unamo-nos. Tem fé em mim. Irás lutar por teu irmão e por teu pai e aliviar teus males e por fim aos meus. Só pusilânimes podem viver sem honra. Corifeu. Em horas como a que viveis, a sensatez é proveitosa a quem escuta e a quem fala. Crisotemis. Concordo, amigas. Se ela fosse precávida não falaria com tamanha indiscrição. Já nada pode esperar de mais ninguém e ainda hages com destemperada audácia e incitas-me a seguir-te em teus ousados planos. Não percebeste que és mulher, que não és homem, e tua força é bem menor que a força deles, e que a fortuna de teus inimigos cresce enquanto a nossa cai e se reduz a nada? Quem poderá manter-se vivo por mais tempo tramando derrubar tão fortes inimigos? Se alguém ouviu tuas palavras, novos males teremos de sofrer, maiores e piores. Em que nos aproveitará morrer agora se só depois de mortas nos aplaudirão? Pior que a morte é desejar fugir do mundo, da vida insuportável, e ter de viver. Imploro, irmã, antes que seja exterminada a nossa raça inteira, não obeies tanto. Terei cuidado para que tuas palavras não tenham consequências tristes. Se prudente, embora tarde, obedecendo a teus senhores. Corifeu. Atende. Nada é mais benefício aos mortais do que rever e conduzir-se com prudência. Electra. Essas ponderações, irmã, não me surpreendem. Já esperava pela tua negativa. Pois seja. Assumirei então os riscos todos, e só. Minha resolução está tomada. Crisotemis. Por que não demonstraste a mesma decisão quando meu pai morreu? Que não terias feito? Electra. Não era diferente a minha natureza, mas meu espírito não amadurecera. Crisotemis. Fora melhor que o conservasses imaturo. Electra. Poupa tuas forças. Não contarei contigo. Crisotemis. Não contes. Pode ser funesto o resultado. Electra. Admiro teus cuidados, mas teu medo, não. Crisotemis. Terei a mesma calma quando me louvares. Electra. De minha parte já não ouvira louvores. Crisotemis. Não jures. Não há boa vontade em ti. Crisotemis. Enganas-te. Não dás ouvidos ao bom senso. Electra. E quando fores, conta tudo à tua mãe. Crisotemis. Por quê? Não sinto o mínimo rancor de ti. Electra. Como não sentes se me queres desonrada? Crisotemis. Desonra, não. Somente penso no teu bem. Electra. Devo fazer apenas o que julgas justo? Crisotemis. Quando fores sensata porás guiar-nos. Electra. Que lástima falar tão bem e agir tão mal. Crisotemis. Descreves muito bem as tuas próprias faltas. Electra. O quê? Não te pareço falar justamente. Crisotemis. Às vezes a justiça opõe-se à conveniência. Electra. Não desejo viver debaixo dessas leis. Crisotemis. Segue teus planos. Logo me darás razão. Electra. Segui-los-ei. Nada me fará retroceder. Crisotemis. Insistes. Não irás mudar de pensamento? Electra. Opinião instável é o pior defeito. Crisotemis. Discordas sempre do que digo. Não transiges. Electra. É inabalável minha deliberação. Crisotemis. Então vou retirar-me. Não me das ouvidos e quanto a mim, jamais aprovarei teus planos. Electra. Pois vai. Agora nossos rumos são diversos. Foi vão meu esforço para convencerte. Crisotemis. Tens na mais alta conta tua sensatez. Conserva-te sensata como te supões. Dirás nas horas tristes a quem falta senso. Coro. Quando vemos os pássaros no alto alimentando cuidadosos, por instinto, os que lhe deram vida e substância, por que não nos quitamos dessa dívida com semelhante devoção? Não. Pelos relâmpagos de Zeus e pela Eteritemis, não. Ficarão impunes os ingratos. Rumor recôndito que vais aos mortos. Leva meu grito piedoso ao tomo átrida, mensagem triste em tom de desencanto. Diz-lhe que periga a sorte desta casa, enquanto entre os sobreviventes de seu sangue luta entre irmãs desfaz a paz dos dias plácidos. Electra, abandonada, em frente só à tempestade, chorando sempre, a infeliz. Qual rocinou o insaciável de lamentos, por seu infortunado pai. A própria morte não lhe causa medo. Deseja até deixar de ver a luz do sol, desde que possa exterminar as duas fúrias. Existiria mulher mais nobre? Nenhuma alma generosa quererá, depois de se um nome viu por ter vivido vida indígena, manchando a boa fama apenas para não morrer. Bem sabes, minha filha, tu que preferes chorar todos os teus dias mas repeles a desonra. Merecerais louvores redobrados, como a mais santa e melhor das filhas. Conceda-se ao que eu ainda possa ver-te nas culminâncias do poder e da riqueza, tão superior a teus próprios inimigos quanto hoje estás por eles humilhada. Agora não te vejo próspera, embora ganheis merecido reconhecimento, pela fidelidade às mais sublimes leis da natureza e pelo culto a Zeus. Entra Orestes, seguido de Pílades e de dois criados. Orestes, senhoras, fomos por ventura bem guiados, e estamos caminhando para nossa meta. Corifeu, a quem procuras e com que desejos vens? Orestes, é meu desejo ir a Palácio Veregisto. Corifeu, então andaste bem e foi bom o teu guia. Orestes, e quem de vos irá dizer aos lá de dentro que já chegou a comitiva anunciada, Corifeu, apontando Electra. Vá esta, então, é a mais próxima parenta. Orestes, dirigindo-se a Electra. Pois vai, senhora, e leva-lhes nossa mensagem. Somos fosseus e desejamos veregisto. Electra, pobre de mim. Vieste confirmar, sem dúvida, rumores já ouvidos há poucos momentos. Orestes, nada sabemos de rumores. Rei Estrofio mandou-nos vir com novidades sobre Orestes. Electra, e quais são elas, forasteiro? Tenho medo. Orestes, apontando a urna que os criados seguram, trazemos nesta urna de pequeno porte os restos diminutos. Como vês, morreu. Electra, desgraça. Tenho diante de meus próprios olhos, em vossas mãos, a prova da minha desgraça. Orestes, se te comove a sina do coitado Orestes, encontrarás os restos dele nesta urna. Electra, estando aí os restos, deixa-me, senhor, tomá-la em minhas mãos, chorar e lamentar não só as cinzas dele, mas a mim também é uma raça toda agora agonizante. Orestes, dirigindo-se aos lados, trazei-a servos, e entregai-a a esta dama. Não sei quem é, porém se tanto se condói, ou foi amigo ou é parenta do finado. Os criados entregam a urna Electra. Electra, a última recordação do muito amado, relíquia lastimável da vida de Orestes. Quão diferente das sentidas esperanças, com que te vi partir regressas nesta urna. Que recebo nas mãos neste momento? Nada. E quando foste, irmão, estavas tão formoso? Ah! Quem me dera ter morrido antes de ver-te seguir para remotas regiões, livrei-te, com estas minhas mãos e te salvei da morte. Mas para quê? Naquele dia morrerias, e jazerias no sepulcro de teu pai. Quis o destino que, longe do lar, da pátria, longe de mim, morresses desgraçadamente. E minhas mãos não compuseram teu cadáver, nem recolheram piedosas tuas cinzas. Trazido por estranhas mãos, vens reduzido a um punhado de cinzas e nada a mais. Ah! Infeliz de mim por meus cuidados vãos, motivos de frequentes e doces fadigas. Jamais a tua mãe te amou como eu amei e com desvelo igual ninguém cuidou de ti. Chamavas-me de irmã querida tantas vezes. Levas-te quando foste às nossas esperanças. Meu pai morreu. Morreste, irmão. Morro contigo. Mas os inimigos riem. Aquela mãe, que nada tem de mãe, quase perdeu o senso. Tão satisfeita está com tua morte, Orestes. E pretendias castigá-la em teu regresso. Mas esse trágico destino teu e meu destruiu tudo e chegam-me de volta agora apenas estas cinzas e desilusões, em vez de tua esperadíssima presença. Electra começa a soluçar. Ah de mim. Tristes despojos. Triste de mim. Infelicíssima de mim. Viagem infausta, separação penosa. Aqui expus, irmão, para meu desespero. Apenas desespero, meu irmão querido. Orestes. Leva-me depressa desta vida. A mim, que nada sou, para teu nada, onde possa ficar contigo para sempre. Enquanto vivos, foi igual a nossa sorte. Compartilhemos hoje a mesma sepultura, pois só depois da morte cessa o sofrimento. Electra chora convulsivamente. Corifeu. Teu nobre pai, Electra, foi mortal, ou não? Orestes também foi. Por que tanta tristeza se todos vamos ter um dia o mesmo fim? Orestes. Não posso dominar-me. Tenho de falar. Já não consigo impor silêncio aos lábios meus. Electra. Mais calma. Que dizes? Algo te perturba, forasteiro? Orestes. Por acaso te chamas Electra, senhora? Electra. É este o nome da muito infeliz que sou. Orestes. Lamento imensamente tanta desventura. Electra. Será mesmo de mim que te condóis, senhor? Orestes. Como deves ter sofrido. Pobre de ti. Electra. Tuas palavras cabem-me como a ninguém. Orestes. Destino amargo. Sem esposo, desditosa. Electra. Por que te mostras comovido, forasteiro? Orestes. Não tinha consciência de meus próprios males. Electra. E como percebeste isso neste instante? Orestes. Ao ver teus sofrimentos, tantos e tão grandes. Electra. Pois veis pequena parte das minhas desgraças. Orestes. Existirão ainda outras, e piores. Electra. Existem. Forçam-me a viver com os assassinos. Orestes. De que crimes falas? Assassinos de quem? Electra. De meu pai. Mais ainda. Sou cativa deles. Orestes. Quem te sujeita a tão cruel constrangimento? Electra. Dão-lhe o nome de mãe, mas das mães nada tem. Orestes. Como procede? É rude? Priva-te de quê? Electra. É rude, priva-me de tudo e atormenta-me. Orestes. Não há quem possa socorrer-me e moderá-la? Electra. Aqui estão as cinzas de quem poderia. Orestes. Infeliz. Só de ver te sinto compaixão. Orestes. Pois ouve, apenas tu tens compaixão de mim. Orestes. Porque somente a mim me tocam tuas mágoas. Electra. Serás alguém de nossa raça, porventura. Orestes. Apontando as mulheres do coro, responderia, se elas fossem gente amiga. Electra. Mas são amigas, sim, todas devotadas. Orestes. Responderei, então, mas põe de lado a urna. Electra. Apertando a urna contra o peito, não. Pelos deuses, forasteiro. Isso não. Orestes. Confia em mim, senhora, e tudo andará bem. Electra. Peço-te. Não me separes do que mais quero. Orestes. Não deves insistir em tê-la junto a ti. Electra. Dirigindo-se à urna. Serei ainda mais desventurada, Orestes. Se não me permitirem sepultar-te às cenzas. Orestes. Evita maus agouros e não chores mais. Electra. Devo cessar de lamentar meu irmão morto? Orestes. Não uses tais palavras a respeito dele. Electra. Julgas-me então indigna de falar do morto? Orestes. Indigna de ninguém. Mas isto não é nada. Electra. É muito, se contém as cinzas de um irmão. Orestes. Mas não contém. Foi tudo puro fingimento. Orestes tira gentilmente a urna das mãos de Electra. Electra. E o túmulo de Orestes, infeliz, onde é? Orestes. Em parte alguma, pois os vivos não têm túmulo. Electra. Te dizes, menino? Orestes. Estou falando a verdade. Electra. Então ele vive? Orestes. Não te pareço vivo? Electra. És ele. Orestes. Sou. Observa bem este cinete. Outrora de meu pai, e dize-se não sou. Electra. Bendito dia. Orestes. Mais ainda para mim. Electra. É esta a tua voz. Orestes. Só esta escutarás. Electra. Abraçando Orestes. Tenho-te nos braços. Orestes. E terás para sempre. Electra. Dirigindo-se ao coro. Amigas minhas. Eis Orestes. Contemplai-o. Fingidamente morto, agora está de voltação e salvo por obra de seu fingimento. Corifeu. Estamos vendo, filha, e por essa aventura choramos em contidas lágrimas de júbilo. Electra. Filho de um pai muito amado, voltaste finalmente. Vieste, encontraste e viste. Quem tanto desejavas. Orestes. Estou aqui, mas procura guardar silêncio. Electra. Por quê? Orestes. Convém calar. Lá dentro podem escutar-nos. Electra. Não. Por Artemis sempre virgem. Não podemos ter receios, de mulheres indolentes, sempre encerradas em casa, um peso inútil no chão. Orestes. Não deves esquecer, porém, que há mulheres de espírito pugnás, e tu és uma delas. Electra. Ouvindo-te falar relembro, a imensidade de meu infortúnio. Indisfarçável, inesquecível. Orestes. Compreendo teus motivos, no momento próprio serão rememorados esses fatos tristes. Electra. Todos os momentos, sim, todos seriam próprios, para tão justos queixunes. Quase não te vê até agora, meus lábios livres. Orestes. Concordo, mas protege tua liberdade. Electra. Que devo então fazer? Orestes. Não fales muito, pois seria inoportuno. Electra. Mas como trocar a voz pelo silêncio, se voltaste? Como calar agora que te vejo, quando já nem pensava, nem esperava? Orestes. Já me tens. Só agora os deuses permitiram. Electra. Ouvindo de ti que volta mandado pelos deuses, sinto crescer meu júbilo. Regressas por obra divina. Orestes. Custa-me cercear o teu contentamento, mas essas efusões podem causar desgosto. Electra. Electra. Não me roubes o doce consolo de ver-te, não me forces a deixar-te. Orestes. Eu, abandonar-te de novo. Nem forçado. Electra. Atendes-me. Orestes. E por que não te atenderia? Electra. Ouvi uma voz, amigas, que julgava calada para sempre, como conter em silêncio tantas emoções sem gritar minha alegria. Sofri demais, mas hoje tenho-te comigo. Sinto a claridade, de tua presença querida, que sempre guardei na memória, mesmo no máximo desespero. Orestes. Evita todas as palavras dispensáveis. Não fale dos muitos crimes de nossa mãe nem das prodigalidades de seu comparsa, egisto, dilapidador de nossos bens. A descrição consumiria muito tempo. Fala, antes, de coisas que nos aproveitem na pronta realização de nossos planos. Onde devemos mostrar-nos, onde esconder-nos. Qual a maneira mais segura de por fim a torpe usurpação de nossos inimigos? Tem cuidado. Se não poderes dominar-te, quando chegarmos ao palácio com esta urna nosso segredo se expirá tua mãe em teu semblante alegre. Ensaia algum lamento pelo desastre fictício que lhe contaram. Teremos tempo, após a próxima vitória, para exteriorizar o nosso regozijo. Electra. Tudo se passará como mandaste, irmão, o meu contentamento é teu, não me pertence. Nenhum maior dos bens seria desejável à custa do menor transtorno para ti. Não fosse assim, seria mal agradecida aos deuses poderosos, nossos protetores. Já sabes como vão as coisas por aqui. Egisto se ausentou, mas volta ainda hoje e nossa mãe está lá dentro, mas não temas que em hora alguma lhe apareça sorridente, meu ódio antigo permanece inalterado. Aparecer-lhe-ei com lágrimas nos olhos, porque também se chora de alegria, Orestes. Parece-te excessivo o meu presente júbilo. Não devo estar alegre se num mesmo dia primeiro regressaste morto e depois vivo? Tanta perplexidade tudo isso causa, que se visse voltar, meu Pai ressuscitado não descreveria nem assim de meus sentidos. A tua vinda não foi menos milagrosa. Dispõe de mim, ordene e obedecerei. Ainda que faltasses eu já resolvera, matalusia, mesmo só, ou morreria. Orestes. Silêncio, irmã. Alguém saiu lá do palácio. Aparece o preceptor, vindo do palácio. Electra, dirigindo-se a Orestes e Pílades, entrai, estrangeiros. Cumprindo tal missão, ninguém irá dificultar os vossos passos, nem mesmo os que tiverem de sofrer com isso. Preceptor. Crianças insensatas. Não prezais a vida. Ou a temeridade não vos deixa ver que vos achais já não direi apenas próximos mas dentro da voragem de mortais perigos. Não fossem meus cuidados e os projetos vossos de certo anteceder-vos-iam em palácio. Mas felizmente fui capaz de proteger-vos. Agora ponte fim a essas longas falas, aos repetidos gritos de contentamento, e entrai. Não deve haver delongas nestas horas. É tempo de levar a termo nossos planos. Orestes. Será propícia para mim a ocasião. Preceptor. Ninguém te reconhecerá. Não há perigo. Orestes. Anunciaste a minha morte aos lá de dentro? Preceptor. É a simples sombra para a gente de palácio. Orestes. Regozijaram-se com isso? Que disseram? Preceptor. Preceptor. Ditei no fim. Por hora tudo marcha bem lá dentro para nós, até o que vai mal. Electra. Podes dizer quem é este ancião, Orestes? Orestes. Não adivinhas? Electra. Não consigo descobrir. Orestes. Não lembras mais das mãos em que me depuseste? Electra. Que mãos? Que dizes? Orestes. As que outrora me levaram, graças a ti, até as campinas lá da Fócida. Electra. Serás aquele mesmo que no dia horrível da morte de meu pai foi meu amigo único? Orestes. Exatamente, mas não faça as mais perguntas. Electra. Quanta aventura junta. Eis também de volta, o homem que evitou o fim de nossa raça. És realmente o salvador de meu irmão e meu também? Abençoadas mãos as tuas. Mas como conseguiste, servo fidelíssimo, permanecer por tanto tempo junto a mim sem revelar quem eras nem dar um sinal da luz que chega enfim ao meu destino negro enquanto me ocultavas a melhor verdade? Saúdo-te, pai, pois foste um pai para mim. Se bem-vindo, mas sabe que num mesmo dia senti por ti rancor tão grande e tanto amor como jamais sentir-a por nenhum mortal. Preceptor. Preceptor. Mas para. As coisas do passado são tantas que seguidos dias, muitas noites consumirei para contá-las todas. Dirigindo-se a Orestes e Pílades. Eis meu conselho quanto a vós. Vamos agir. Neste momento, Clitemunestra está sozinha. Estão ausentes do palácio os homens todos, mas se vos demorar de estereis pela frente não um casal apenas, porém inimigos em muito maior número e mais destemidos. Orestes, amigo Pílades, ouvimos o bastante, entremos já. É hora da resolução. Peçamos proteção aos deuses ancestrais, constantes defensores destas portas amplas. Entram Orestes e Pílades pela porta central do palácio, levando a urna, seguidos pelo preceptor. Electra permanece fora. Electra, Sr. Apolo, ajuda-os e também a mim, que tantas vezes vim depor em teu altar piedosas oferendas, quase sempre humildes, pois outras não podiam minhas mãos devotas. Com todas as preces que sei, Sr. Apolo, venho pedir-te, suplicar, rogar ansiosa, ser-nos propício, apoia nossas intenções, e mostra aos ímpios o castigo merecido que o céu inesoravelmente lhes envia. Electra dirige-se também ao palácio. Coro, veja a morte avançando fatal, e sedenta de sangue. Acabam de transpor as portas desta casa às fúrias, caminhantes lentas, perseguidoras certas da sobra culpa. Tornar-se-á realidade logo, a nítida visão latente em meu espírito. O anúncio das soturnas potestades, insinuou-se no antiquíssimo palácio de, de seus antepassados, com a morte cortante nas mãos. Hermes, o filho de Maia, dissimulou nas sombras a cilada, e mostra o rumo, aproxima-se o fim. Reaparece Electra, vinda do palácio. Electra, boas amigas. Dentro de poucos momentos, tudo se consumará. Façamos silêncio. Corifeu, que vai acontecer? Electra, ela cuida da urna, e dos funerais, eles estão a seu lado. Corifeu, e por que saíste? Electra, vim espreitar Egisto. Não queremos que volte sem ser pressentido. Clitemunestra, gritando de dentro do palácio, há de mim. Vejo-me só e a casa cheia de assassinos. Electra, alguém está gritando. Vos também ouvistes? Corifeu, ouvi, sim. Quisera não ouvir. Tenho medo. Clitemunestra, pai. Estou perdida. Egisto, Egisto, onde estás? Electra, gritam de novo, amigas. Clitemunestra, meu filho. Meu filho. Matas quem te deu vida. Electra, tu não tiveste piedade ou compaixão nem dele, nem de nosso pai, que assassinaste. Coro, reino e raça malfadados. Consuma-se o destino neste instante, que há tanto tempo te persegue. Clitemunestra, estou ferida. Electra, fere mais, Orestes. Fere. Clitemunestra, pai. É a morte. Electra, assim pereça o teu Egisto. Coro, as maldições estão agindo. Os enterrados vivem. O sangue corre pelo sangue derramado, sugado dos verdugos pelas vítimas. Orestes e Pílades saem do palácio. Corifeu, eles já voltam. As mãos sangrentas gotejam. Do sacrifício feito, não vou censurá-los. Electra, Orestes. Como foste? Orestes. Tudo marcha bem, se estavam certas as divinas profecias. Electra, a culpada morreu. Orestes, não há receis mais, já não te humilhará como antes Clitemunestra. Corifeu, silêncio. Egisto se aproxima. Está chegando. Electra, escondei-vos os dois. Orestes, mas onde vês o homem? Electra, ali, muito contente quase em nossas mãos. Corifeu, volta aí depressa e oculta aí-vos no vestíbulo. Sede felizes como até agora fostes. Orestes, seremos, confiai. Electra, então anda aí depressa. Orestes, estamos indo. Electra, cuidarei de tudo aqui. Orestes e Pílades tornam a entrar no palácio. Coro, será prudente lisonjeá-lo, com palavras de fingida gentileza. Há de cair desprevenido, na trama urdida pela pertinaz justiça. Entra Egisto. Egisto, onde estarão os estrangeiros recém-vindos, com a informação de que afinal morreu Orestes num desastre com seu carro, segundo dizem. Dirigindo-se a Electra. Tu mesma, com esse orgulho teu, essa arrogância, suponho que a notícia te feriu de perto, indica, onde? Certamente sabes. Onde? Electra, sei, Egisto, não posso deixar de saber. Só se não cuidasse do destino dos meus? Egisto, dize. Que direção tomaram? Fala logo. Electra. Foram há poucos momentos lá para dentro, suponho que atingiram a fidalga hóspede? Egisto. E confirmaram realmente que morreu? Electra. Mais do que isso, trouxeram prova da morte. Egisto. Onde se encontra o cadáver? Poderei vê-lo. Electra. Poderás. Não é dos melhores espetáculos. Egisto. Sem querer, dá-me notícias de meu agrado. Electra. Se tens motivos, solta as rédeas de teu júbilo. Egisto. Ordeno silêncio. Abre de par em par as portas do palácio. Quero que os micênios, e todos os argivos vejam o cadáver. Se alguém se obstine em esperar a volta desse homem, diante da evidência irrecusável há de curvar-se e de aceitar o meu domínio, antes de ser dobrado por castigo duro. Electra. Por mim, adoto a mais sensata decisão. Vou ser prudente. Seguirei o vencedor. Electra. A porta principal do palácio. Orestes e Pílades vêm saindo. Empurram uma mesa provida de rodas, sobre a qual está o cadáver coberto com um lençol, levando-a até onde está Egisto. Egisto. Bom Zeus. Meus olhos veem uma cena agora capaz de provocar inveja até nos deuses. Se houver blasfêmia em minhas expressões, renego-as. Dirigindo-se a Orestes e Pílades. Tira aí depressa o véu que lhe recobre o rosto. Quero prestar-lhe o meu tributo de lamentos, pois afinal de contas sou parente dele. Orestes. Retira-te o véu. Repara o cadáver e diz-lhe as palavras ternas que quiseres. Egisto. É bom conselho. Aceito-o. Dirigindo-se a Electra. Antes vai lá dentro, e chama Clitemunestra, se puderes vê-la. Orestes. Por que chamá-la se ela está perto de ti? Egisto. Descobre o cadáver num gesto brusco. Egisto. Não. Que vejo. Orestes. Tens medo? Estranhas esse rosto? Egisto. Traição. Em meio de que gente, em que cilada vim cair? Orestes. Ainda não pudeste perceber, que os mortos, assim expressavas, estão vivos. Egisto. É muito tarde. Decifrei o enigma. E tu, que me falas, não podes ser senão Orestes. Orestes. A solução demorou. Não és bom profeta. Egisto. Estou perdido. Vencido. Mas poderia, dizer uma simples palavra? Electra. Pelos deuses. Não lhe permitas, meu irmão, dizer mais nada, nem defender-se. Se um mortal é envolvido na trama do destino, que proveito há em conservar a vida, por mais um momento? Não. Deves matá-lo já. E atira o cadáver, distante de meus olhos, bem longe aos abutres, coveiros dos malvados dessa qualidade. Assim há de pagar os males que me fez. Orestes, dirigindo-se a Egisto, anda, e depressa. Para que falar? É inútil. Não queremos palavras, mas tua vida. Egisto. Por que me levas ao palácio? Se há justiça, em tua ação, por que procuras esconder-te? Não quero a tua mão ainda golpear-me. Orestes, não mandes. Mostra em que lugar meu pai foi morto. Onde o mataram, lá tu morrerás. Caminha. Egisto. Quero o destino que o palácio dos Atridas assista a todas as inúmeras desgraças presentes e futuras da raça de Pelops. Orestes, as tuas, pelo menos, não sou o mau profeta. Egisto. Teu pai não teve o dom de que te vanglorias. Orestes, falas demais e te retardas. Vamos. Marcha. Egisto. Vai na frente. Orestes. Vai tu. Na frente marcharás. Egisto. Receias minha fuga? Orestes, não escolherás, a forma de morrer e não te faltará tortura alguma quando te atingir a morte. Queiram os céus que a firme espada vingadora golpeia fatalmente todos os perversos. Assim será a menor a malvadez do mundo. Coro. Davos filhos de Agamemnon. Quantos males suportastes, por amor da liberdade. Eila enfim recuperada, graças a bravura vossa. Fim basta. 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 Fim basta.